Olá amigos do programa Conexão pela Rede BTV, estamos aqui na escola Amélia Balbo Saquitim para entrega dos brinquedos. Você que fez aí a sua doação, você que participou dessa campanha maravilhosa, doem um brinquedo e faça uma criança feliz. Eu estou com a Elisandra, que é diretora. Elisandra, você viu aí, o pessoal participou e as crianças aí com seus presentes, seus brinquedos. É bonito, é gostoso, né? Muito gostoso. Primeiramente, boa tarde. Quero deixar meu agradecimento para toda a equipe aí da IBTV, os colaboradores, em nome dos nossos alunos, que foram presenteados aí nesse período do Dia das Crianças. Então, o nosso imenso agradecimento e o nosso muito obrigado, né, crianças? Gente, eu quero agradecer imensamente mesmo a você que participou e agradecer você também quem que acreditou, né, Ivan, precisar e a gente vai participar. Então, eu fico muito contente e agradecido aí a você. A escola está sempre à disposição. No que a gente puder ajudar também, pode contar conosco. É isso aí. Compromisso feito e compromisso cumprido. Aqui na escola Amélia Balbo Saquitim, está aqui a entrega dos presentes. Ivan Silva, primeiro, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, muito obrigada da IBTV. Muito obrigada pela parceria. Ivan Silva, para o programa Conexão.